Sobre esse assunto eu vou conversar com o professor João de Zabuquer, que é pesquisador das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Bom, professor, essa transmissão agora, essa evidência nova de que o vírus pode ser transmitido pelo ar, o que muda na questão de prevenção? Boa tarde, Gardinô. O que muda nada, piora, a gente vai ter agora que ter mais cuidado, claro, que a gente já sabia disso aqui no laboratório, foi só uma comprovação, por isso que é o uso de máscaras, para a gente evitar. Então a gente vai ter que ficar mais isolado ainda, se a gente quiser controlar isso minimamente. Então vamos puxar para Pernambuco, Pernambuco começou a reabrir, pelo menos na região metropolitana, está reabrindo no Agreste, só que quando a gente vai para os números, a gente vê que os casos graves estão diminuindo, mas ainda há muitos casos e há muitas mortes. Nós estamos, chegamos num platô, estamos realmente num decréscimo ou ainda pode vir coisa por aí? Belíssima pergunta, Gardinô. A gente testa ainda pouco, mas isso é o mundo, testa pouco. E nas nossas cidades aqui, ó, de vermelho, só uma, Carpina, que tem uma tendência de ir para Verde e, deixa eu ver qual era, Carpina e Paulista. Só essas tem uma boa tendência. Paulista começou a voltar, o que não é bom sinal. Até a nossa capital, Recife, não vai nada bem no número de infectados. O senhor, você está corretíssimo, as graves, é uma fração dos infectados e esse, ainda bem que está estabilizado num número aí, que a gente oscila aí entre 200 e cento e poucos dias e os nossos óbitos oscilam aí em uma ordem de grandeza de dois dígitos. Eu espero não entrar no terceiro dígito, essa é a figa que a gente faz e a gente está apostando na população, ficando em casa e mantendo o distanciamento. Outra evidência, a questão da mortalidade, que aí nos chamou a atenção, de que os bairros periféricos, principalmente os bairros mais pobres, considerados mais pobres, é onde se morre mais agora, professor. Exatamente, Cardinô. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Por quê? Porque a nossa classe média e classe média alta tem espaço em casa. Ela consegue manter um cômodo, ficar outro indivíduo no outro cômodo. As pessoas de classe mais baixa, os cômodos são todos juntos. Manter um distanciamento é muito complicado.